Uma das coisas que ela é mais importante na hora que você está começando um projeto ou então que você esteja gerenciando a sua empresa é encontrar o tal do ponto de equilíbrio. E tem várias informações dispersas e vou trazer exemplos práticos para vocês aqui no vídeo de hoje. Surpreendentemente, não é faturamento que faz as empresas quebrarem. Existe muita empresa que fatura bem e quebra por falta de controle e de gestão financeira. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Vitor, eu sou sócio da VegPet, que é uma empresa especializada em produto saudável e ecológico para pet. Eu passei por toda a jornada do MVP, da captação do investimento, do lançamento de uma linha de ração própria chamada Bicho Green. E aqui no canal do EuCommerce, eu compartilho o que eu vivo no meu dia a dia para você aplicar no seu negócio. O brasileiro, naturalmente, ele tem muita dificuldade com matemática, com cálculo, com análise lógica e sim, tem formas mais didáticas e direto ao ponto de trazer esses conceitos de administração. Ponto de equilíbrio é um desses conceitos. Nada mais do que tudo aquilo que você faturar no mês vai ser suficiente para você pagar as suas contas e empatar. Você ficar no zero a zero. Eu não vou fazer diferenciação entre custo e despesa nesse vídeo. Vou chamar de gasto fixo, gasto variável, para ficar uma forma bem didática para vocês conseguirem entender de uma vez por todas quanto que vocês precisam vender no seu projeto para conseguir pagar as contas e até como que vocês podem colocar o lucro desejado nessa conta. Eu já tenho 10 anos empreendendo e eu posso trazer vários conteúdos práticos do meu dia a dia. Então, se você gosta do formato, faz a inscrição, deixa um comentário, manda o vídeo para alguém porque isso me ajuda muito a crescer o canal. Imagina que você vai começar uma loja online de artigos esotéricos, mas não se prenda tanto ao formato da empresa. Seja uma loja, um comércio, seja uma revenda, vai funcionar para qualquer tipo de iniciativa empreendedora que você tiver. Na nossa loja dos artigos esotéricos, a gente vai encontrar o ponto de equilíbrio, sendo que ela vende cristais, ela vende incensos e ela vende velas. Eu vou usar três categorias hipotéticas de produto. Vocês estão vendo aí na tela o material de apoio desse vídeo. Eu vou explicar no final como que você pode ter acesso a tudo que eu vou mostrar e também uma planilha completa de DRE para você já aplicar os seus gastos fixos e variáveis. Vamos a eles. O que são os tais dos gastos variáveis? Normalmente, qualquer negócio que você tiver, tem alguns gastos que vão acompanhar o volume de venda. Então, nessa nossa loja, se você vender três pedidos ou se você vender mil pedidos, você vai pagar um percentual de impostos. Você também vai pagar um percentual de frete. Você vai ter ali um percentual que é o gateway de pagamento. E tudo isso não importa o volume de venda. Você paga um percentual proporcional a tudo que você está comercializando. O gasto fixo é diferente. Não importa se você vendeu dois pedidos ou cem pedidos, você vai ter o mesmo gasto mensal. Então, estrutura com aluguel, água, internet, contratos, por exemplo, contabilidade, uma assessoria jurídica, ou então uma ferramenta que você usa, uma ferramenta de e-mail, um sistema que você paga mensalidade. Todos os meses, você já vai largar o seu negócio tendo uma linha ali que você precisa faturar para pagar esses gastos fixos. Olhando a tela no nosso exemplo da análise. Supondo que nos variáveis, você tem 4% de impostos, 10% do frete, 2% das embalagens, 4% que é o gateway do pagamento, 6% marketing digital, você vai fazer campanhas para poder vender os seus produtos, e 50% o seu custo da mercadoria vendida. Então, você vai vender algo que você precisou ali comprar. E totalizou 76%. Presta atenção na tela, porque você precisa entender isso para conseguir fazer os cálculos da forma correta. Descontado os gastos variáveis, vai sobrar a margem de contribuição, que é 100% menos todos esses percentuais variáveis. É com ela que a gente vai trabalhar para encontrar o ponto de equilíbrio. Já na estrutura dos gastos fixos, você tem, hipoteticamente, aqui um conjunto de ferramentas, contratos, prolabore, recursos humanos, totalizando R$7.500,00 mensais. Então, não importa se você faturou R$100,00, R$10.000, R$15.000, você vai ter que pagar R$7.500,00 fixos todos os meses. Agora, quanto eu preciso vender para conseguir pagar os R$7.500,00 que eu tenho de gasto fixo e atingir o tal do ponto de equilíbrio. Vou trazer uma calculadora aqui na tela, e a conta que eu vou deixar para vocês é R$7.500,00 dividido por 0,24, que nada mais é do que 24%, que é a forma como a gente vai fazer essa conta aqui. Vai surgir o número de R$31.250,00. Então, para você, dentro dessa estrutura de negócio, ficar no 0 a 0, você precisa vender R$31.250,00. Se você quiser adicionar R$5.000,00 de lucro líquido, a conta é essa. Os gastos fixos, mais o lucro desejado, dividido pela margem de contribuição. Então, vamos voltar aqui na nossa calculadora. R$7.500,00, mais o lucro desejado, dividido pela nossa margem de contribuição. A gente precisaria vender R$52.083,00 naquele mês para que você pague os gastos fixos e sobre R$5.000,00 de lucro líquido, que é o dinheiro que você efetivamente pode colocar no bolso, fazer os seus reinvestimentos, mas a lógica é essa que eu estou apresentando para vocês na tela. Agora é um outro conceito importante, o ticket médio. Nas categorias que a gente está falando que você comercializa na loja, os cristais, as velas, os incensos, vamos supor que, na média, as pessoas compram R$150,00 por pedido. A conta que você vai precisar fazer, os R$31.250,00, que é o ponto de equilíbrio, dividido pelos R$150,00, que é o seu ticket médio. E aí eu deixei aqui no nosso material de apoio. Você precisaria, em um mês, realizar 208 pedidos, na semana, 52 pedidos, para você alcançar a sua meta inicial de faturamento e os gastos que você tem no seu negócio. Outros pontos importantes que eu vou deixar para um outro vídeo, para não misturar os conceitos. Eu fiz captação de investimento. Ou seja, teve um fundo de investimento, que é a Bossa Nova, fez um aporte na VegPet, para que eu conseguisse desenvolver um projeto e lançar a ração da Bicho Green. É quase a mesma lógica que a gente usou para criar a loja de produtos esotéricos. Ao invés de só considerar os gastos do mês, E se você tivesse pago uma agência para criar a marca, pagado uma assessoria jurídica para registrar a marca que você desenvolveu, se você tivesse um investimento inicial de alguma consultoria de e-commerce, ou mesmo se você tivesse comprado algum curso para aprender como gerenciar melhor essa estrutura, você teria um investimento inicial. E aí, depois que você atingir o ponto de equilíbrio, conforme você gerar o lucro, os meses que vão levar para você pagar esse investimento inicial, a gente chama de Payback. Por que eu trouxe a mesma visão do investidor? Quando a gente cria uma tese de levantamento de capital, você precisa falar onde que você vai alocar esses recursos, em quanto tempo você espera chegar naqueles objetivos, e a mesma lógica, você tem que alcançar o ponto de equilíbrio da tua startup. E aí, ficou mais fácil agora de você planejar um negócio que você está pretendendo começar, ou então dar uma organizada na sua visão estratégica para que você consiga aplicar todo esse conhecimento na sua empresa. Me conta aqui embaixo, você tem negócio? Se tem, é um e-commerce? É um negócio digital? Eu tenho feito lives às terças-feiras, às 19h, mostrando todo o processo passo a passo de como construir um negócio online, de forma gratuita. O link para você receber a notificação por e-mail está aqui na descrição. E a planilha que eu vou mostrar agora para vocês na tela é uma planilha de DRE, que eu também coloquei aqui no material de apoio, nessa parte aqui, planilha exemplo, DRE, vou abrir e vamos dar uma olhada nela. Vocês estão vendo? É um exemplo para você colocar as suas linhas de receita, para você mapear os seus gastos variáveis, já traz um percentual aqui embaixo, numa análise horizontal, para ficar fácil o comparativo mês a mês. Aqui também vai ter a visão da margem de contribuição. Já tem uma estrutura de gasto fixo bem completa, para você ter uma visão mais profissional de como você vai acompanhar todos os seus números. Tem o EBITDA, tem os gastos financeiros e o resultado final. Para vocês acessarem essa planilha aqui do DRE e o material de apoio, eu criei o clube de membros aqui do canal. No link embaixo da inscrição tem o Seja Membro. A partir do plano de R$4,99, você já vai conseguir ver todas as publicações na aba Comunidade. Eu vou fazer uma publicação para esse vídeo com o link aqui do Notion, para você acessar todo o detalhamento. Foi a forma que eu encontrei para vocês apoiarem a criação aqui do e-commerce. Ao mesmo tempo, eu agrego valor com esses 10 anos de experiência, trazendo templates, trazendo planilhas e ferramentas para vocês conseguirem aplicar de uma forma rápida e prática. Meu objetivo é uma comunidade de pessoas que tenham negócios enxutos e lucrativos, e a gente entender bem esses conceitos administrativos, especialmente os financeiros, vai levar a gente nessa direção. Inscrição, manda o conteúdo para alguém, e eu te vejo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho